Fala galerinha da pobreza, hoje vamos falar da vidinha de brasileiros. Digo de nossas vidas aqui nesse paizinho complicado, mas tentamos ser felizes do mesmo jeito né, vamos lá, alguém aí já enfrentou a fila do SUS? Teve muitos que nem chegaram a ser atendidos, morreram no meio do caminho, isso quando você consegue ser operado e fica cheio de sequelas, com a perna torta ou nariz na nuca, mas tudo bem é de graça né fazer o que? É melhor ficar torto do que quebrado. Outra coisa é o DETRAN. Você tenta regularizar os documentos do seu carrinho chega, lá tem uma fila de 600 metros, ou mandam você voltar pra casa, falando que tem que agendar. Engraçado é isso aí. Ainda querem que você tenha paz no trânsito kkk? Você volta pra agendar e a polícia te para. Já leva multa. É por isso que ninguém tá pagando IPVA, por causa de tantas burocracia. O melhor ainda é a caixa econômica. Uma fila enorme e a galerinha derretendo no sol pra receber o seu piso seguro e algo mais. Aí quando você consegue entrar, eles falam pra instalar um aplicativo no seu celular que não funciona nunca. Você vai ter que voltar umas 10 vezes na caixa até conseguir receber kkk. Isso é o Brasil. Eu acho que devem usar esse dinheiro pra tomar cachaça ou fazer empréstimos para rico. Vai lá saber. Só sei que tá foda. Agora tudo quanto é coisa tá difícil de resolver. Só complicam nossas vidas e querem nosso trabalho a qualquer custo senão o país para. Eu nem tô vendo mais jornal. É tanta vergonha na TV que dá até medo. Pessoas dos poderes quase saindo na porrada kkk. Não deixe seu filho assistir jornal. Senão ele pode virar corrupto ou algo mais. A coisa tá feia. Ensine coisas boas aos seus filhos. Porque são a única esperança boa de nossas vidas. Tá desse jeito aí só Jesus na causa. Só sei que trabalhamos igual condenados pra comer bastante macarrão. E a picanha prometida não existe. O que basta é ver nossos filhos com saúde. Término por aqui. Espero que me entenda. Pra que depois não se arrependa. É tudo no seu nome. Decide aí. Escolha seu caminho. O exemplo tá aqui. Obrigado meu Deus por me guiar. Só em ti tenho forças pra lutar. Descobri que além de ser um anjo. Eu tenho cinco inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice. Porém preciso de dinheiro pra fazer investimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.